Pô, tem como tu deixar um like, se inscrever no canal, vai me ajudar muito. E teve aí o que eu acredito que se pronuncia HUA, enfim, o H-A-W-W, que é um grupo da mesma empresa da Yongion, do Kepler, vocês devem conhecer, imagino eu, e tem um dos integrantes que é irmão do Rock, do Astro. Inclusive, algumas músicas desse álbum foram escritas, não sei se necessariamente produzidas por ele, pelo próprio Rock do Astro, né? Astro que fez ontem, sete anos de grupo, e um aninho depois, um aninho não, um dia depois o seu irmão, né, tá debutando, o irmão do Rock mais precisamente, né? O que é um presente muito legal pra ele, né? Enfim, não sei o que esperar dessa música, pelo Madre tinha uma vibe um pouco calma, vamos ver o que esperar dos meninos. Que receberemos, no caso, né? Não que esperar. Razaco do Boston Red Sox. Tranquilinho mesmo, né? O que é isso? São sete meninos, são... Fui pesquisar a pronúncia aí é Raul, obrigado, obrigado gata Rui, velho O que é isso? 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 E o Raul Devotaram no mesmo dia, 23 de fevereiro Porra Caralho Ué, não foi ontem O adversário do Astro? Será que me estourou? Tô perdido no fuso do horário Ontem na Coreia? Caralho Não, é É muito interessante esse fato Vou até voltar um pouquinho aqui que eu me perdi um pouco na música Ah, no peixe Peixe de mentira Bem diferente do Da porrada que a gente costuma receber de muita title, né Geralmente tem um conceito forte, uma parada que impressiona mais Aqui a gente tem um Algo mais tranquilo, algo mais coeso com o restante do álbum E aí E aí Maneiro, maneiro, diferente do que a gente costuma ver aqui. Bem maneiro. Ó. Isso é quase uma prévia de algo, né? Vamos pro ver um upside? Imagino que isso aqui é uma préviazinha. Perdão? Imagino que isso aqui é uma préviazinha de alguma upside com um conceito um pouquinho mais forte, né? Mas street não tão mais forte. Legal. Bacana. A semana inteira, menos na segunda e na sexta, a gente faz lives ao vivo lá na Twitch. Então fica ligado porque a gente manda três vídeos por dia pra cá pra que você conheça o meu trabalho. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.